Esse novo tratamento para mim foi assim, eu posso lhe dizer, que para mim nasceu uma nova aurora, uma nova aurora de saúde. Foi assim incrível, não tive nenhum, nenhum mesmo, posso dizer a vocês, efeitos colaterais, nenhuma dor de cabeça. Foi incrível, eu que passei por um momento tão difícil. Então eu posso também confirmar que cantarei o aleluia dos curados, que essa para mim é a grande alegria.